Este é o meu quarto bocal de descanso, o terceiro não cheguei a filmar. O terceiro foi num café junto a... aliás, junto não, nas aulas mesmo, um café cá nas aulas. Este é o quarto bocal de descanso. Passa aqui a autoroute, outra vez, claro. Estou a continuar ali por cima. E aqui que eu estou, na torre. Não foi maravilhoso. E aqui que estou eu.